O nome do Leonardo Boff não é Leonardo, é Genésio. Mas o Genésio é nome de pobre, né? Então mudou pra Leonardo, Leonardo é menos nome de pobre, né? O Genésio, digo Leonardo Boff, é talvez o franciscano mais rico que eu conheço. Talvez só no páreo com o Bergoglio, mas isso é outra história, né? O Leonardo é muito preocupado. Muito preocupado com o planeta, com os pobres, com os desamparados. Com o partido. É tão preocupado que chega até a esquecer da alma. Do pecado, da igreja, do celibato. Genésio acha que tudo isso é coisa do passado. É coisa de uma igreja que se esqueceu da terra e só se lembra do céu. Genésio inventou uma religião da terra. Uma religião do povo, do chão, de toda a gente. Não importa agora se a gente vai pro céu depois disso, se existe santidade. Nada disso importa. Genésio inventou a mística do pé no chão. Inventou uma mística que nenhum outro místico jamais poderia pensar. Uma mística sem céu, uma mística sem Deus, uma mística sem fé, uma mística sem oração. Inventou uma mística tão, tão translocada que não tem quem olhe pra isso e não ache um pouco estranho ficar só pensando em política, achando que isso é o fim último do ser humano. Tchau. 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 Tchau.